O Clube Desportivo da Lunda Sul Está aqui uma boa moldura humana E nós vamos também procurar ouvir alguns dos adeptos Ligado à equipa militar o 1º de agosto Vou procurar agora ouvir um dos adeptos Ligado ao 1º de agosto, pelo menos pela edumentária Por favor, boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, eu sou o Antônio Maurício De facto, estamos aqui Estou já aqui desde as 11 horas da manhã Até nem consegui almoçar, né? Porque de facto, sabemos que pela aderência Que o nosso clube tem aqui na província Também sigo as redes sociais do clube Ontem vi a moldura humana que foi lá receber o clube E pronto, vi que tinha que vir mais cedo mesmo Porque senão não teria conseguido o bilhete Então, vi mais cedo E aqui estamos para apoiar E puxar pelo nosso clube Qual é o resultado que você prognoste? Qual é o resultado que tem como prognóstico? Vitória, vitória, vitória Vitória de quanto? 2-1 2-1 será o resultado Uma vez que estamos aí já a espreitar o calcanhar do líder Queremos já, pelo menos, fechar este calendário da primeira volta Em segundo Mordendo o calcanhar do primeiro Muito obrigado, então Então vamos ouvir aqui um dos adeptos do 1º de agosto Vamos tentar ouvir agora mais um outro E está aqui com a sua verdadeira farda Representando o Kia Militar Mais um adepto, por favor Boa tarde O seu nome? Muito obrigado Primeira coisa Saúde a TPA todo completo Está falando direto para o canal do clube desportivo 1º de agosto? Está falando direto para o clube desportivo 1º de agosto? Muito obrigado Nós esperamos o resultado O seu nome? O seu nome? Me chamo Caranga Caranga Sim, sim Nesse momento estou no Quanto Cubano Mas estou aqui Assisti minha equipa As duas equipas 1º de agosto O futebol clube Todas são minhas equipas Então muito obrigado O que é ganhar? Se eu, 1º de agosto Ou o futebol clube Todas são nossas equipas É a equipa de Angola Se não, nesse momento Não tenho mais outras mãos para falar Está com o coração dividido? Não, não, não Tanto faz o futebol clube Ou o 1º de agosto Todas são minhas equipas Porque eu sou de cá E o de agosto também é nossa equipa Se não, não tenho mais outra coisa para falar E como é que olha para este retorno do 1º de agosto Aqui à província da Lunda Sul? Como é que vê o 1º de agosto? Como é que vê a recepção? Epa, a equipa se recebeu bem Nós esperamos o resultado Já nesse momento não temos mais outra coisa Esperamos o resultado A equipa do 1º de agosto Foi aqui na casa do futebol clube Foi bem recebida E esperamos o resultado Muito obrigado então Muito obrigado também Para já Nós vamos colocar aqui Um ponto e vírgula Não tarda para já Numa altura em que daqui a pouco E as equipas vão entrando aqui no recinto de jogo Para poderem mostrar a sua qualidade futebolística E vão entrar para os habituais exercícios de aquecimentos Que vai acontecer já daqui a pouco As equipas já vão entrando Pelo menos o progresso O desportivo da Lunda Sul já está aí A efetuar os exercícios de aquecimentos O 1º de agosto não tarda também Vai subir então para o relevado Daqui do estádio das Mangueiras Para poder mostrar o seu bom futebol Para já vamos colocar Vamos continuar aqui a acompanhar Pelo menos o clube desportivo da Lunda Sul Vejo a equipa técnica para a área do guarda-rede Já está aí no recinto No 1º de agosto Um ambiente de clara tranquilidade Técnico Filipe Zanzacalmo Técnico O seu braço direito Ivo Traça Também tranquilo Está aqui uma equipa O preparador físico O Borja Uma equipa muito tranquila Está aqui tentando Alcançar mais três pontos Que não será fácil Mas claro Com o espírito de luta De sacrifício A equipa militar Vejo aqui para a Lunda Sul Com o objetivo de conquistar três pontos Aliás No 1º de agosto Uma equipa grande do campeonato nacional Aliás É só nada mais Nada menos E porque tem na sua galeria Treze títulos de campeão nacional E vai aqui procurar então Uma vez mais Mostrar todo o seu peso Todo o seu currículo Afim de conseguir então Este importante resultado Que passa por vencer aqui Na Lunda Sul O clube desportivo da Lunda Sul 1º de agosto De ter o terceiro classificado Nesta altura Se vencer hoje Atinge automaticamente A segunda posição Do nosso campeonato O girabola E esta é a missão É a missão Lunda Sul Missão Saurismo E os três pontos É o que está Na retina Do clube desportivo militar O 1º de agosto Que vai procurar aqui hoje Conquistar mais três pontos Para o campeonato nacional de futebol Da primeira divisão O girabola Este vai ser o último jogo Do 1º de agosto Referente à primeira volta Do girabola Daqui para frente Depois deste jogo Serão todos jogos referentes À segunda volta Do campeonato nacional O girabola De agosto Que vai fazer o jogo Que vai fazer o jogo de acerto A quarta jornada Do campeonato nacional De futebol O girabola A quarta jornada Antes de agosto E também O desportivo Da Lunda Sul Aliás Jogo que não se disputou No tempo exato Em função Dos compromissos Do clube desportivo Militar A equipa Estava engajada Nas afrotaças Em função disso O 1º de agosto Acabou então Por adiar o jogo E claro Com acerto Com o desportivo Da Lunda Sul O jogo foi reagendado Então para hoje E aqui hoje Na cidade de Saurimo O 1º de agosto Vai procurar então Este importante resultado Que deve passar Pela vitória Da equipa Rubra e Negra É o 1º de agosto A todo lugar A equipa Está aqui debaixo Está um clima Quente Está um ambiente quente Aqui Nas mangueiras O sol abrasador Temperaturas altas Embora Nos últimos tempos Tem havido Tem estado Úmido Esta cidade A cidade de Saurimo Mas vamos aguardar Que as coisas Possam ocorrer Da melhor maneira Possível Para já Vamos 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 Tentar Averiguar Mais situações Aqui Relativamente ao jogo E Procuramos saber Então O que Irá passar Aqui Nesse bonito Recinto de jogo Neste Reuvado do estado Da mesma guerra Reuva sintética Repito Reuva sintética Aqui no estádio Das mangueiras Para o jogo De hoje E vamos aguardar Que as coisas Possam ocorrer Da melhor maneira Possível Para já Da gosto E Desportivo Desportivo da Lunda Sul Aqui Desportivo da Lunda Sul Que é décimo Primeiro Tem 16 pontos Na tabela Da classificação E também Tem o objetivo De poder Então Conseguir aqui Este Importante Resultado Já estamos Vai entrar Bobo Aqui Jogar Bem tratado É uma delegação Recinto Recinto Daqui do De antes Nunca foram E claro E numa altura Em que começa a entrar O jogador do primeiro agosto Para os habituais exercícios Vejo aí Neblu E Coiou Pronto Para entrarem Então Não tarda No recinto De jogo Neblu E Coiou Os dois guarda-redes Que o negócio Guarda-redes Que entra então Para os aquecimentos Aqui Neste recinto Neblu E também Coiou Aliás Vão arrancando Já alguns aplausos Aqui Vejo já aí Outros jogadores Prontos para entrarem Da equipa Do clube desportivo Primeiro agosto Deixa-me aqui Dar mais uma olhada Porque E consigo ter aqui Acesso ao túnel Vários são os jogadores Do primeiro agosto Que estão já aí No túnel Prontos para entrarem É um dagosto Hoje Que vem entrar aqui Com esta missão Missão Lunda Sul É É um dagosto Que hoje Vai tentar Levar de vencida Já está o primeiro agosto Pela frente E consigo divisar aqui Bobó O capitão da equipa Sempre em frente Que Liano Paizo É o primeiro agosto Entra para aquecer E arranca aplausos aqui Neste bonito recinto de jogo Não tarda então Vai começar o espetáculo da bola Aqui Neste De agosto E também A formação do clube desportivo Da bola De agosto já está em campo Para os Para os Indispensáveis Exercícios de aquecimento Para já É o dagosto em campo Não tarda então Vamos ter o início Deste grande jogo As equipas estão já em aquecimento E não tarda Vamos 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 retornar Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula Para entrar já daqui a pouco E não tarda regressamos A equipa trabalha aqui com Gerson Gerson Costa E Ângelo Paixão Aqui Com as emoções deste espetáculo Aqui da bola Não tarda Vamos regressar aqui no canal oficial Do clube desportivo Primeiro de agosto Que vai transmitir então em direto Esta festa da bola Este grande jogo De agosto E Clube desportivo da Lunda Sul E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No ataque Legenda Adriana Zanotto 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 No desportivo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No desportivo 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 E a sua equipa No desportivo 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 Oh senhor No desportivo O alto No desportivo 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 Dago No desportivo Dago No desportivo No desportivo Este jogo No desportivo No desportivo Tocou No desportivo 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 Avante No desportivo 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 Pedro, Pedro No desportivo 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 No desportivo